Mares da Vida Nos mares da vida a gente vai navegando, levando em nossa embarcação alegrias e tristezas, sonhos e ansiedades, alentos e vacilos, alívios e dores, enfim, todos os sentimentos que fazem parte do corpo e da alma. Almejamos um porto, um lugar seguro para ancorarmos, contudo, sabemos que durante a longa viagem que empreendemos, estamos sujeitos a enfrentar grandes intempéries e entre o medo do naufrágio e a esperança da chegada, é necessário que a sabedoria esteja no leme, mantendo-nos na direção correta e alinhados com os horizontes que queremos conquistar. Nos é também importante, cruzando e rasgando a imensidão das aparentes infinitas águas, escolher bem a tripulação que nos auxilia e os passageiros que colocamos a bordo do nosso navio. Tripulação e passageiros não compatíveis com a grandeza de nossa viagem, podem, mesmo que não nos afundem, impedir que alcancemos o destino desejado, tirando-nos da rota original, fazendo-nos aportar em terras desertas e desconhecidas, ou até mesmo que naveguemos em círculos, fazendo com que não cheguemos a lugar algum. Que tua tripulação seja formada pelo amor, pela fé, pela esperança e pela sabedoria, e que teus passageiros sejam a prudência, a obediência, o respeito, a dignidade e tantos outros contendo semelhantes qualidades. Desta forma, ninguém te impedirá de lograres êxitos em todos os teus objetivos e metas traçadas. O que quero, de coração, transmitir-te através desta mensagem é que tenhas do teu lado pessoas que realmente queiram o teu bem, que comemorem cada uma de tuas vitórias, não mostrando invejar-te e nem cobiçarem o que tens, e que também se abram para ti, para que participes da vida delas, demonstrando desta maneira, um pelo outro, a confiança de verdadeiros amigos. Boa sorte, meu amigo e minha amiga, e que o navegar de cada um de nós nos leve para onde os nossos olhos não olharam, onde nada os nossos ouvidos ouviram, e que o coração nem imagina que exista, ou seja, que cheguemos a um lugar preparado por Deus, uma terra de paz e de felicidade, onde emana leite e mel, fazendo-nos contemplar desta maneira os frutos das santas promessas do nosso amado, bondoso e poderoso Criador e Formador de todas as coisas, sempre por intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Criador de todas as coisas, A Criador de todas as coisas,